Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda, estou realizando as leituras para o mês de maio, signo de peixe, som, lua, ascendente, vênus e júpiter. É uma leitura coletiva e não irá restar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão a você inscrito pela confiança, se você é novo te convida a se inscrever, deixe seu like e seu comentário, tá joia? Ativem a notificação para que vocês possam receber a mensagem do YouTube, né? Informando que tem vídeo novo no canal, tá joia? Compartilhem o vídeo também, engajem comigo nos vídeos, deixem o like de vocês, que me auxilia bastante dentro da plataforma, tá bom? E vamos lá, signo de peixe, som, lua, ascendente, vênus e júpiter, por favor, tarô, qual é a energia que irá reger o signo de peixe? Se pula, é porque é pra mim, rei de espadas, vocês aqui de repente mais frios, mais racionais, focados no que querem buscar na vida de vocês aí, empenhados em ir atrás do que vocês desejam pra vida de vocês. Aqui vocês estão bem assim, determinados a chegar onde vocês querem nesse mês, né? Vocês vão estar aqui bem, bem mentais, bem mentais, rei de espadas, rei de espadas é a pessoa que usou aqui da força racional dele, né? A força racional do conhecimento dele aqui, do intelecto dele pra chegar onde ele chegou. Eu vejo vocês fazendo uso desse, do racional de vocês aí, do mental de vocês pra chegar onde vocês querem. É como se vocês estivessem deixando aí o emocional de vocês de lado e colocando de uma forma de repente mais fria, não fria no sentido de estar um gelo, mas olhar para as coisas e para as situações e para as pessoas de uma forma realmente mais fria, porque vocês possuem aqui nesse mês um foco, uma meta que vocês querem alcançar. Ou pelo menos vocês querem iniciar, ok? Então muitos de vocês do signo de peixes estarão mais racionais nesse sentido, de que eu quero, eu não vou deixar a minha emoção, ela vir à tona nesse momento. Por quê? Porque eu quero alcançar tal meta aí, pra que eu consiga. É como se vocês tivessem tido a clareza aí de que o que vocês desejam aí alcançar na vida de vocês, é necessário que vocês sejam mais racionais e menos emocionais. Entende? Então é como vocês vão se colocar de uma forma, vocês vão realmente se colocar de uma forma, até mesmo na postura de vocês, tá? Talvez até pra de repente ter aqui um pouco mais, ter um impor respeito, impor... Sabe quando a gente se coloca de uma forma assim mais firme, mais... Entende? Porque é no sentido de mostrar para as pessoas ali a tua postura, entendeu? De que você não está pra brincadeira, entendeu? Que eu tenho o meu emocional, eu sou uma pessoa emocional, mas na hora e no momento que eu tenho que ser uma pessoa mais racional, eu também sei ser. É tipo isso, entendeu? Então se eu quero tal coisa, se eu quero tal objetivo, se eu quero focar em algo e de repente... E pra ter que falar com as pessoas e mostrar para elas que de repente eu sei do que eu estou falando, porque às vezes tem situações que a gente não se colocando de uma forma mais firme, parece, né? As pessoas entendem que a gente não tem... Não pensa, né? Existem essas coisas, né? Vamos combinar que existem essas coisas, parece que a gente não pensa, né? Eu não sou especiana, eu sou escorpiniana. Mas é mais ou menos isso, entendeu? É como se existe a necessidade de alguma situação nesse momento aqui no mês de maio vocês se colocarem de uma forma mais firme, mais rígida, entendeu? Pra poder mostrar ali, ou de repente impor, ou de repente falar e ser escutado, entende? É como se demonstrasse... A forma que você vai se portar é pra de repente mostrar, pra que as pessoas tenham mais respeito, algo assim, entende? No sentido de de repente falar com você e não olhar e de repente achar que só... Porque você é uma pessoa que tem um emocional mais aflorado do que o racional, de repente, tipo, sei lá, não te levar a sério, entendeu? O intuito nesse mês aqui do pisciano é ser levado a sério. Então ele vai ter aqui o foco dele, o objetivo dele, a meta dele, ele vai em busca dessa meta e ele entendeu que pra poder se colocar de alguma forma, pra ele poder chegar aonde que ele quer se colocar em alguma situação, vai ser necessário que ele seja um pouco ali mais racional, que ele tenha uma postura mais firme, mais rígida, entendeu? Por favor, Tarô, mais uma carta para o signo de peixe, só lua, ascendente de Vênus e Júpiter. Dois de ouros, aqui vai ter a necessidade de ter algum tipo de equilíbrio, de vocês equilibrarem algo, né? Existe aqui a necessidade que vocês... Olhem, ó, nesse mês, vocês olhando aqui os dois lados da moeda, por isso que eu acredito que vocês estarão realmente nessa energia aí do rei de espadas, entende? Por quê? Porque vocês pararam por algum motivo e olharam aí os dois lados da moeda. Houve a necessidade de você, de repente, você buscou aqui entender que pra você chegar em algo, pra você conquistar algo, pra você ir em busca do que você quer, qualquer coisa assim desse gênero, é necessário, é necessário que você, de repente, mude a tua postura, a tua forma de falar, a tua forma de se colocar e tal, e você fez isso olhando aqui os dois lados da moeda. Então, você meio que equilibrou, né? Você equilibrou e buscou saber de que forma que você deveria fazer isso. Porque tem muitos aqui, piscianos, que estão determinados aí em busca. Pode ser que vocês se colocavam, de repente, muito como rainha de copas, talvez, né? Muito como rainha de copas. E aí, pode ser que as pessoas, como, sei lá, muito, não levavam, de repente, tão a sério, entendeu? Enfim. Mas vocês estão determinados aí em busca de algo. Estão determinados. E eu percebo aqui que vocês estão, assim, determinados porque a gente, no fundo do massa, a gente tem o cavaleiro aqui de espadas, ok? E a gente também tem o sesto de paus, que é aqui o quê? O trabalho, né? A perseverança, a minha mão na massa, o trabalho, a minha energia, a minha ação, ok? Em prol daquilo que eu quero. Só que tem, de alguma forma, essa situação começou a deixar vocês aqui, de repente, sei lá, meio que, não exatamente, talvez preocupados, mas começou a deixar o mental de vocês, de uma certa forma, cansado, entende? Preocupado, ansioso, alguma coisa assim. E aí, talvez, por isso, vocês colocaram aqui na balança e olharam aí os dois lados da moeda e resolveram equilibrar. E decidiram se colocar de uma forma X, de repente, pra poder atingir o objetivo. Mais uma carta, por favor. A morte, não tô falando? A transformação. Vocês renascendo. Vocês renascendo. Muitos aqui nesse mês de maio, vai encerrar um ciclo, vai encerrar alguma situação, ou, de repente, vai realmente mudar o comportamento. Por quê? Porque existe a necessidade de você, de repente, mudar esse comportamento. E aí, você vai renascer. Mas você vai renascer de uma outra forma. Não significa que aqui você está deixando de ser quem você é. Mas significa que você entendeu que existe a necessidade de mudar algumas estratégias pra conseguir alcançar o que você quer. Tá joia? Vocês querem aqui, ó, um mundo, né? Conquistas, sucesso, ser visto, ser reconhecido. Entende? Mas parece que algo aconteceu que deu uma balada aí na estrutura de vocês. Ou vocês estavam aqui presos dentro dessa torre, só olhando a situação, pela linha, pela flechinha pequenininha ali, olhando, entendeu? Vocês no topo da torre, só aqui olhando assim, a flechinha pequenininha. Tá joia? Então, aqui vocês se transformam pra poder o quê? Abalar mesmo a estrutura de vocês. Entende? E eu acredito que muita gente aí vai sair até do caminho de vocês. Tá? Eu acredito que vai sair, porque vai, não por não te reconhecer, mas talvez porque as ideias não vão mais encaixar. Entende? A carta da justiça. Vocês sendo mais justos, estarão mais equilibrados neste mês de maio, né? E sendo mais justos. Então, o que eu entendo aqui é que vocês perceberam que é algo justo que é pra vocês. E que vocês querem isso, que vocês vão fazer. Vocês realmente estão assim mais pensando mesmo, muito racionalmente mesmo, entendeu? Estão aqui equilibrados e estão pensando assim de forma racional. Muitos aqui fizeram uma escolha. Os enamorados. E entraram em momentos de solitude pra poder buscar aí dentro de si, acessar essa informação. O imperador. O objetivo vai ser o imperador. O objetivo é chegar aqui no trono do imperador. O objetivo é esse. Então, se eu chegar no trono do imperador, eu vou agir dessa forma. Porque dessa forma, eu entendo que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Eu estou renascendo de uma forma mais mental. Estou me transformando de uma forma aqui mais mental, mais racional. Me equilibrando, entendeu? E sendo justo. E sendo justo. E eu acredito que aqui a justiça é realmente com vocês, tá? As de copas. Abundância emocional. O sol. A energia. Aqui a gente também vai estar falando do seguinte. De... Essa abundância emocional, né? Opa, opa, opa. Início de abundância emocional aí. Vocês se sentindo realizados. Pode ser que pelo fato de vocês estarem aqui já nessa energia aqui também do imperador. Ok? E isso te trazendo... Esse sentimento te trazendo essa... Esse... O emocional de vocês. Essa transformação que vocês irão realizar nesse mês de maio vai fazer com que vocês se sintam até também emocionalmente abundantes. 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 Entende? O que vai fazer com que vocês brilhem, né? Com que vocês se sintam de forma positiva. Se coloquem de forma positiva. Né? Com que vocês tenham aqui a força. O sucesso. Vão em busca do sucesso. Mas a gente tem uma situação aqui, né? Signo de peixes. De algo aqui que mexeu aí no coraçãozinho de vocês, né? E aí a gente pode estar falando do quê? De um passado. A gente pode estar dizendo aqui também o seguinte. Que vocês estavam se relacionando com alguém. Ok? E essa pessoa aqui de alguma forma ela não... Ela não preencheu essa copa aqui, né? Ela não preencheu. Houve algum tipo de situação que deixou vocês aqui nesse sentimento de tédio. Nesse sentimento de vazio. Olhando para o que já aconteceu, né? Mas aí temos a copa aqui em cima. Então temos aqui uma oferta de copa. E por quê? Isso houve aí no passado algum tipo de traição. Vocês estavam apegados... Vocês... A gente pode estar falando de quatro meses atrás. Onze meses. Né? Quatro meses de novo. Onze meses atrás. Por aí. Vocês estavam apegados aqui a algo, tá? Alguns de vocês aí foram traídos. Ok? Foram traídos. E ficaram aqui nessa energia. Apegados a esse sentimento. Porque vocês trocaram a copa com alguém. E essa pessoa que vocês trocou a copa é alguém do passado de vocês. Que deixou vocês aqui nesse sentimento aqui de... De tédio, de frustração, de... Tipo, olhando para o passado pensando o que é que foi que aconteceu. Entende? E não vem daqui uma copa sendo ofertada para vocês. Eu acredito, inclusive, que esse sentimento foi que impulsionou vocês a mudarem totalmente aí. Totalmente. Tá? Porque você não vai perder a sua essência. Né? Mas mudar aqui a sua forma de, de repente, se colocar. Entendeu? Para as pessoas. Porque existe algum tipo de apego passado que vocês têm com alguém que vocês trocaram uma copa. E vocês foram traídos. E a gente pode estar falando de traição de... Do quanto é coisa aqui, né? Ó, a lua, não falei? Com medo de se mostrar. Se escondendo. Com medo de se mostrar. Dez de copas, né? Vocês entraram, estavam aí numa energia passada e, de repente, com medo de se mostrar. E aí, por conta disso que aconteceu, de repente, no passado de vocês, dessa traição, desse apego que vocês têm ou tiveram aí com alguém. Vocês tomaram a atitude hoje de mudar a chave de vocês. De transformar a chave de vocês. Agora eu vou pensar em mim. Eu vou em busca do que eu quero. Eu quero chegar no trono do imperador. E ponto final. Então, se eu tiver que me colocar dessa forma, eu vou me colocar dessa forma. E acabou. Internamente eu vou me sentir muito feliz e realizada. Ok? Porque eu vou ver os resultados do meu comportamento. Tá entendendo? Aqui, vocês provavelmente vão acordar porque vocês não percebem que existe uma copa aqui sendo ofertada pra vocês. Vocês não olham. Vocês ficaram muito presos durante um certo tempo aí num passado. Num passado sofrido de alguém que vocês trocaram a copa. Só que assim, eu vejo que nós temos aqui também pessoas chegando. Pessoas chegando. E eu acredito que quando vocês tomarem essa atitude aqui de se colocar de uma forma mais firme, mais mental, mais racional. Entende? Gente, vocês vão se sentir também realizados emocionalmente. Entende? Vocês também vão se sentir. Parece que vocês ocultam a felicidade de vocês aqui. Pra alguns piscianos aqui. Parece que existe um... Você não consegue ver a abundância que a sua realização emocional, você não se sente assim porque você tá aqui, né? Tem gente te ofertando copa, mas você... Você tem outras oportunidades, mas você não tá olhando pra cima, você tá olhando pra baixo. Você tá olhando pra baixo, não tá olhando pra cima. Porque tá com medo. Muitos aqui estão com medo de se envolver. Esse imperador aqui também pode ser essa pessoa que de repente chegando na vida de vocês, ofertando aqui pra vocês essa copa. Como também pode ser alguém que vocês lidaram no passado, que deixou vocês aqui nesse sentimento. Você tá entendendo? Muitos aqui precisam se transformar realmente nesse mês, entendeu? Fechar ciclo, iniciar outro, morrer e renascer. Encarar o que tiver que encarar de frente. Então, se eu tenho que encarar aqui as minhas sombras, eu vou encarar os meus medos, as minhas sombras, eu vou encarar. Porque assim, não adianta a gente tentar não encarar as coisas. Porque elas voltam à tona. Entende? Tudo que a gente faça na nossa vida é aprendizado. Não adianta. É aprendizado. Seja bom ou seja ruim, é aprendizado. Ok? Quando a gente aprende a lidar com essas coisas e quando elas voltam na nossa vida, o que que acontece? Você olha praquilo e fala assim, porra, isso aqui aconteceu. Beleza. Aconteceu, já superei, tá passado, acabou. Não tô mais preso nisso daqui. Já consigo conviver amigavelmente com essa situação. Agora, quando eu não resolvo, eu fico toda hora tendo isso daqui voltando. Quando eu não resolvo, eu fico toda hora entrando nessa situação aqui, ó, de frustração. Entende? Eu fico perdendo oportunidades porque eu tô com medo de encarar, entendeu? Muitos aqui com medo de levantar a cabeça e encarar as coisas que passaram no passado, estão perdendo a oportunidade de ser feliz com quem quer que seja. Pode ser, de repente, esse imperador, uma pessoa já super aqui, meu, com a vida dele já, dela já ganha já, entendeu? Uma pessoa que vai saber te dar valor, uma pessoa que passou por várias na vida e que sabe como é que as coisas funcionam. Mas aí você, de repente, tá com medo de encarar aqui as coisas que aconteceram na tua vida e tá perdendo a oportunidade de ser feliz. E tá perdendo a oportunidade. Você entendeu? O que eu tô vendo aqui é que alguém que tem aqui na sua vida, que pode estar entrando aqui na sua vida, fica uma pessoa justa pra você. É justo, é justo. É alguém que vai mexer aí na sua energia, que vai te fazer se sentir alegre, feliz, que consegue enxergar seu brilho. Que consegue enxergar o seu valor. Você tá entendendo? Só que é preciso que você trabalhe as suas sombras, não fique preso nisso daqui. A gente tem que trabalhar. Independente de qualquer coisa, a gente tem que encarar as coisas que acontecem na nossa vida de uma forma menos dolorosa pra gente. A gente tem que conviver, porque todo mundo, todo mundo nessa vida tem sempre um momento que passa por uma situação que mata a planta. Entende? Só que se você não lida com aquilo, se você... O bicho pega. Vai ficar toda hora voltando. Entendeu? Então, quando você encara de frente o seu medo, encara de frente aquilo que te aprisiona, encara de frente os teus pensamentos, encara de frente as tuas feridas, quando elas voltam, porque elas voltam, a gente não esquece as coisas, elas voltam. Mas quando elas voltam, você vira e fala assim, bom, aqui eu já tô bem, porque eu já lidei com isso daqui. E pra mim tá ok. Então, você pode voltar quantas vezes quiser, quantas vezes vier. Vai ser pra mim sempre lembrar do aprendizado, lembrar das coisas que eu passei e aonde eu estou chegando hoje, ou quem eu sou. Entende? Signos aqui. A gente tem a energia de Ares, Escorpião, Libra, Câncer e Leão. Tá? É a energia que nós temos aqui. Então, pode ser que vocês estejam lidando com algumas dessas pessoas aí também. Ok? Pode ser que esse imperador aqui foi quem causou. Tá? Mas eu não acredito, não. Eu acredito que o imperador é quem tá aqui ofertando pra vocês uma copa, só que vocês estão com medo. Vocês... Entende? O que eu entendo é que nessa parte aqui, nesse contexto, é que é uma pessoa que está ofertando pra vocês uma copa. Ele quer ofertar pra vocês uma copa. Ele quer ter algo aqui com vocês. Entendeu? É aonde você vai ter aqui, de repente, também a sua abundância emocional. Vai ser o início. O início de um relacionamento é um negócio muito gostoso. Você tá entendendo? É um relacionamento aqui próspero. É um relacionamento aqui, sabe assim, maravilhoso, com muita energia. Só que existe você aqui, travado no passado, com medo. Né? Com medo aqui de, de repente, até se abrir. De repente até se envolver em outro relacionamento. O rebelde, acredite em você, se liberte de... Eu tenho essa mania de... Se liberte das coisas que te aprisionam. Se liberte de pensamento. Se liberte de amarra. Se liberte, se liberte. Entendeu? Eu vejo vocês aqui nessa energia aqui. Vamos entrar nessa energia aqui. Se liberta de tudo aquilo que... Ó, o rebelde, ele é uma pessoa que ele passou por várias na vida, tá vendo? Ele tem uma águia aqui do lado dele. Ele já morreu e renasceu não sei quantas vezes da vida dele. Você entende? Ele é alguém que tem aqui o propósito dele e ele vai em busca do propósito dele. A propósito, minha gente, o rebelde, ele é no tarô o imperador. A gente tem duas vezes aqui, ó. A gente tem duas vezes aqui o imperador. Esse imperador pode ser... É também essa pessoa, como também é vocês querendo chegar aqui no imperador, tá? É vocês aqui se transformando pra poder chegar aqui no trono do imperador. E também é vocês tendo alguém aqui na vida de vocês querendo trazer uma cobra pra vocês, só que vocês estão presos no passado com medo de se envolver, se relacionar novamente. Gente, ó, o silêncio. O silêncio. Escute o silêncio. É no momento em que você está no seu silêncio, está em paz, está na sua tranquilidade, que você consegue identificar. Identificar o que você quer pra sua vida. Entendeu? Busque o silêncio. Busque o silêncio pra poder refletir. Busque o silêncio pra poder se equilibrar. Pra poder analisar e avaliar. Joia? Fundo do maço, ó. A transformação. E a ruptura, né? A transformação. Você se transformando. Tá entendendo? E a ruptura. Quebrando, quebrando crenças limitantes, quebrando paradigmas, quebrando, entendeu? Quebrando tudo aquilo que te aprisiona. Joia? Conselho. Conselho. Vou tirar a cartinha com o arcanjo, ok? Conselhos, por favor. Uma cartinha, conselho, para o signo de peixes. Maio. Signo de peixes. Arcanjo e Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Como bênçãos ocultas que você logo entenderá. Tá vendo? É no silêncio que você consegue acessar quem você é. Entendeu? É no silêncio. Não vai ficar também se descabelando. Não. As coisas estão acontecendo. Se de repente você está passando por alguma situação, de repente é porque existe a necessidade do aprendizado. Às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende. Mas existem coisas que a gente precisa aprender ali. E tudo que vem na nossa vida é uma forma de trazer pra gente aqui o crescimento. A nossa evolução. A nossa evolução, a nossa caminhada é pra nos auxiliar. Tá joia? Bom, essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de peixes. Eu espero ter ajudado. Boa sorte.